Eu sei porque é o que você tem no vídeo. Maridos atrás. Olha isso. A gente vai... Bate, 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 coração. Eu, 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 eu. Bate, 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 bate. A justa vai ficar bonito. Tá, você tá falando daqui? Vou fazer esse aqui, ó. Eu acho que é o que eu fiz. Esse aqui, esse aqui, eu tô tomando. Eu tô tentando pegar a calça, Obrigado. 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 Obrigado.